A chamada Vários vídeos dele já foram colocados na internet e sempre passam de 2, 3, 5 milhões de espectadores Acho que o pessoal quer saber como ele enxerga com esse saco na cabeça Além de muito curioso, o Maru é meio desastrado Como todo bichano, o Maru é muito preguiçoso Mas às vezes, esse gatinho japonês fica muito estressado Dá uma olhada Mas a curiosidade é a marca registrada desse gatinho O que ele tá procurando aí dentro? Nada de chamar o gatinho de vira-latas que ele se ofende, hein? Alô, olha só Mas... Esse cara podia estar no Top TV sem noção, né? Mas o brinquedo preferido dele é mesmo uma caixa Qualquer caixa Ele fez tanto sucesso brincando com suas caixinhas Que um fã humano tentou imitá-lo Olha só Esse cara podia estar no Top TV sem noção, né? Mas a curiosidade do gato e a mania de Maru pelas caixas Criou sua obra-prima Curta à vontade Mas a curiosidade do gato e a mania de Maru pelas caixas Mas a curiosidade do gato e a mania de Maru pelas caixas Mas a curiosidade do gato e a mania de Maru pelas caixas Ele é um fofo Em primeiro